Salve, salve galera, eu sou o Marcel, instrutor de paraquedas. Nós estamos sabadão aqui em Boituva na Queda Livre e vamos fazer um salto duplo agora com a Maria. Diz aí Maria, tudo bem? Tudo bem. Conta pra gente aí, primeira vez aqui em Boituva. Primeira vez. E da onde surgiu essa ideia maluca de saltar de paraquedas? Eu sempre tive vontade disso. E agora chegou a hora. Chegou a hora. Quem que veio te acompanhar nessa maluquice aí? Cadê? Apresenta esses caras para a gente aí? Aí Helena, faz um chão! Bora ou não? Não, é isso aí? Olha, Helena, já deu uma olhada lá fora? Ah, a gente não tem o bem na porta. Ó, só pra você saber, nós estamos chegando na metade do caminho. Nós vamos subir o dobro aí. Vamos lá. Ó, então eu vou mostrar pra galera o turno aqui nos botando e a gente se vê no salto. Bom salto de vídeo. É! Ohhhhh. É! Tô bem. Tô bem. Tô bem. Tô bem. Tô em fora e, pô. Vocês vão vir o ninho? Vocês vão vir o flash? Tô em fora. Tô bem. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL